Atenção! Vai começar agora uma teleaula de automação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 20 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 18. Bons estudos! Um dia você está todo feliz porque vai comprar um carro. E mal você pisa na loja, vem um vendedor com uma batelada de perguntas e quase acaba com a sua alegria. Com o combustível do carro, qual o tipo do motor? É 1.0, 1.4, 1.6? O estofamento é de couro curvinho? A direção é hidráulica? Vai ter vidro elétrico? Tem som? Tem ar-condicionado? Quando finalmente você respira para responder a primeira pergunta, vem mais uma. Qual a cor do carro? Pode parecer estranho, no mundo onde a produção em massa é prioridade, a produção em pequena escala de produtos com características especiais vem ganhando espaço. Por exemplo, uma noiva já não quer casar com o mesmo modelo de vestido do que as outras noivas. Mas o que será que o vestido da noiva e o carro têm em comum? Acho melhor você assistir a nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje você vai conhecer os sistemas flexíveis de manufatura e vai acompanhar a automatização de todo o setor produtivo de uma indústria. Observando um exemplo como este, onde a noiva quer se casar com um vestido exclusivo, é que as pessoas começaram a pensar em métodos de fabricação que aliassem o baixo custo, o prazo de entrega cada vez mais rápido das produções em massa, com a vontade do consumidor. É claro que se a noiva quer se casar com um vestido exclusivo, feito por uma costureira todo especial dentro dos seus sonhos, ela vai ter que pagar mais caro e esperar muito mais tempo do que se entrasse numa loja como essa e escolhesse um desses vestidos. O resultado dessas observações é um tipo de produção cada vez mais comum nos dias de hoje, a produção em lotes. Meu amigo Torquato, a sua bicicleta super exclusiva acabou de chegar! É, eu não acredito! Maravilha! Mas é exatamente como imaginei! Mano, me diz uma coisa, você já viu alguma bicicleta igual a essa? Realmente, essa bicicleta é super exclusiva, mas não deve ser a única por aí não, né? Ou você acha que a fábrica parou pra fazer uma bicicleta super exclusiva só pro meu amigo Torquato? Tudo bem, mano, tudo bem. Eu já tô percebendo que você tá querendo estragar a minha festa, né? É óbvio que eu sei que ela não é única, mas certamente deve ter no máximo 50 bicicletas iguais a essa. E o Torquato tem razão. Essa produção em lotes é um tipo de produção com quantidades de até 50 peças. E pra se realizar esse tipo de produção, as pessoas perceberam que as indústrias tinham que encontrar formas de produção mais flexíveis do que as tradicionais. E flexibilidade é justamente com o nosso amigo aí. Isso mesmo, porque uma das características principais do computador é a capacidade de se adaptar rapidamente a mudanças. Quer dizer, com o computador, a flexibilização da produção ficou muito mais fácil. Apesar de não ser fundamental num sistema de manufatura flexível, o computador realmente ajuda bastante. Ali, em muitos casos, inclusive, ele acaba sendo fundamental pra sobrevivência de uma empresa, que tem cada vez mais concorrentes com sistemas de manufaturas flexíveis cada vez mais eficientes. Por falar em sistema de manufatura flexível, o que será que quer dizer esse nome todo? Pra saber, o melhor é pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Sistema significa um conjunto de elementos interligados que buscam atingir um mesmo objetivo. Manufatura, por sua vez, é uma palavra bastante antiga que quer dizer fazer a mão, mas que hoje em dia se refere às máquinas. Portanto, sistema de manufatura não é uma expressão nova. A grande novidade está no adjetivo flexível, que é uma característica que, aos poucos, foi se incorporando aos sistemas de produção com o aparecimento e o desenvolvimento do computador. Concluindo, sistema de manufatura flexível é um conjunto de máquinas interligadas que se adaptam facilmente às mudanças. Toda essa flexibilidade, na verdade, não é uma coisa muito recente, não. Os estudiosos não sabem dizer com certeza quando foi instalado o primeiro sistema de manufatura flexível, mas alguns deles acreditam que foi em 1968. Mas exatamente na fábrica Mollins, na Inglaterra, onde um sistema de manufatura flexível foi instalado para fabricar uma grande variedade de componentes e operar por longos períodos sem a presença de funcionários. Desde então, os sistemas flexíveis têm ficado cada vez mais sofisticados. Por incrível que pareça, esses sistemas flexíveis supermodernos tiveram início num esquema como esse. É isso mesmo. No início desse século, alguns estudiosos que pesquisavam métodos e processos de produção criaram algumas formas para representar os sistemas de produção. Uma dessas formas é esse esquema, que nada mais é do que um fluxograma de produção. Esses símbolos representam as várias fases pelas quais o material passava durante seu processamento. Armazenamento, transporte, operação e inspeção. E você deve estar se perguntando, mas esse fluxograma serve para quê? Simples. Organizando as fases de produção, esses estudiosos perceberam que daria para reduzir ou até mesmo eliminar as atividades que estivessem deixando o produto mais caro. Com o tempo e as novas tecnologias, os fluxogramas foram sendo substituídos por formas mais modernas de representação. Se você reparar bem, você vai perceber que, apesar de antigo, as fases de produção desse fluxograma são as mesmas das fábricas atuais. Então, para criar um sistema automatizado de manufatura, o primeiro passo é automatizar cada uma dessas atividades. Operação é a atividade de adicionar um valor ao material em processo. Deu para entender? Então imagine uma fundição que resolve comprar um robô para rebarbar uma peça. Passado algum tempo, o pessoal dessa fábrica percebe que as rebarbas, na verdade, eram causadas por falhas no próprio processo de fundição. Solucionando essa falha, o robô perdeu totalmente sua função, não trazendo qualquer melhora para a operação. Mas para entender isso melhor, você vai acompanhar no nosso arquivo como a evolução do torno trouxe mudanças na operação das indústrias. Com a introdução dos comandos numéricos, os torneiros acabaram mudando totalmente de atividade. Eles deixaram de operar na transformação da peça e ficaram com a função de carregar e descarregar a máquina. Carregar e descarregar peças. Pois é, mas se o nosso objetivo é um sistema de manufatura totalmente automatizado, sem interferência humana, essa história de ter uma pessoa carregando e descarregando peças não está com nada. O próximo passo é substituir essa pessoa por uma outra máquina, um robô industrial. Este robô passa a ser um elemento de operação, com a função de retirar a matéria-prima daqui e colocá-la na máquina. E depois de um tempo, retirar a peça usinada e colocá-la em outro lugar. Esse tipo de operação recebe um nome especial. Dá só uma olhada. Quer dizer, com isso, o homem perdeu a sua função de carregar e descarregar materiais e ganhou uma nova atividade, verificar a qualidade do produto. Muito bem. Continuando o nosso processo de substituição do homem por dispositivos automáticos, o próximo passo é automatizar o controle de qualidade do produto, ou seja, a inspeção. Como o meu amigo Torquato está fazendo com a sua super exclusiva bicicleta, inspecionando a qualidade do produto. Eu não, mano. Ela é perfeita. Perfeita. Mas em uma indústria, controlar a qualidade significa primeiro definir a qualidade desejada, para depois poder mexer no processo para corrigir os defeitos. Ah, por falar em defeitos. Por exemplo, se a bicicleta do Torquato tivesse um arranhão bem aqui, a fábrica teria que descobrir qual máquina tinha feito esse arranhão. Mas não tem, né? Não, mas aqui está amassado. Não está nada. É assim mesmo? Para medir as dimensões das peças torneadas, por exemplo, é usada uma máquina de medição tridimensional CNC. Essa máquina tem um sensor que toca as peças nas regiões pré-determinadas. Como essa máquina e o torno estão conectados, a medida obtida é enviada ao torno, que aí pode fazer automaticamente as correções necessárias. E existem tornos mais sofisticados ainda, onde o sistema de medição faz parte da própria máquina. Automatizando o controle de qualidade, o próximo passo é automatizar o transporte. Primeiro, o operário que usinava peças, com a automatização dessa operação, passou a carregar e descarregar as peças. Depois ele ficou com o controle da qualidade das peças, mas nessa operação ele também foi substituído por máquinas. Então ele ficou com o transporte da matéria-prima, do armazém até o estoque. Mas o transporte também pode ser facilmente automatizado. É, isso não é muito difícil não. Já existem várias máquinas para o transporte de materiais controladas por computador. Este aqui é um exemplo. É o AGV, que é o veículo guiado automaticamente. Ele é um carro pequeno com suporte para cargas, que possui mecanismos de elevação de correntes, de correias ou de roletes. Existe também o RGV, que é o veículo guiado por trilho. Ele é mais simples porque todo o seu trajeto é pré-determinado por trilhos. Esse tipo de transporte é muito utilizado em armazéns verticais. E ainda outra opção são as esteiras rolantes, que apesar de não serem tão flexíveis como os AGVs e os RGVs, são bem mais baratas. Por falar em RGV, ele vai ser bastante útil para a automatização do armazenamento. Uma vez que os depósitos podem ser percorridos pelos RGV, resta ao operador apenas o serviço de organizar a matéria-prima que vai ser processada, seguindo o plano de produção. Mas mesmo assim, em algumas indústrias, essa tarefa também é realizada pelos robôs. O resultado de toda essa automatização é um sistema de manufatura flexível. Para que tudo isso funcione de uma maneira integrada, é preciso que todos esses equipamentos estejam ligados ao comando central. Este controle central envia ordens aos controladores de cada equipamento e recebe informações desses equipamentos sobre o que está acontecendo no setor de produção. Se a gente reparar bem, o controle central é um computador que se comunica com os controles dos equipamentos através de sinais elétricos. Se a gente juntar tudo isso, o comando central e os comandos dos equipamentos, nós vamos formar uma rede de comunicação. Tá aí, gostei. Uma grande rede de comunicação. E essa rede de comunicação é composta pelos computadores, pelos cabos elétricos ou óticos que os unem. E, claro, pelos hardwares e também pelos softwares. Eu posso acabar? Pode. Obrigado. A distribuição dos controladores ao longo da rede, em relação ao computador central, é chamada de arquitetura da rede de comunicação. As principais arquiteturas dos meios de comunicação... Olha, sabe de uma coisa? A gente já automatizou quase tudo, mas e as pessoas? Como é que elas entram nessa história de sistema de manufatura flexível? Pois é, como será a participação das pessoas no sistema de manufatura flexível? Para entender isso, melhor ver como era antes e como ficou depois. Antes bastava ao funcionário preocupar-se apenas com os seus serviços isoladamente. Depois, com o sistema de manufatura flexível, é necessária a integração de todos os funcionários, pois é inútil máquina se as pessoas não se integram. Todos os funcionários são reaproveitados, pois os conhecimentos do processo de fabricação são bastante úteis, bastando apenas treinamento. Hum... Que maravilha! É, o que importa é o espírito de equipe, não é mesmo? Ah, lógico, porque como eu poderia participar de uma corrida de bicicleta sem a ajuda do meu amigo humano e da sua bela bicicleta? Ah, obrigado. Obrigado. Você está botando muita banca em cima dessa sua bicicleta, hein? Ah, lógico, pois agora que eu sei todas as vantagens de uma fábrica automatizada e flexível, eu só vou querer comprar produtos dos lotes especiais. Eu vou ser super exigente agora, porque afinal... Olha, enquanto o Torquato continua botando banca, você faz a revisão para entender direitinho como a flexibilização muda tanta coisa. Eu vou ganhar de você com essa bicicleta. Quer apostar com a gente? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a produção em lote é bem diferente de uma produção em massa. Viu que a manufatura ficou flexível graças ao computador. Viu que o fluxograma é uma das formas de representar as fases de produção. E viu que célula de torneamento é o conjunto formado pelo torno CNC, o robô industrial, o homem e os dispositivos acessórios. Bom, como você já viu, o trabalho em equipe é fundamental. É isso aí. E não é só nas indústrias automatizadas, não. Porque como eu já falei, como eu ia poder ganhar a corrida de bicicleta sem a presença do mano? Para com esse papo furado, que a nossa corrida já vai começar. E pra você, tchauzão e bons estudos. E eu vou sair na frente, que senão é sacanagem. Mas... E eu vou sair na frente, que senão é sacanagem. Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho Fechiu... Fechiu...